Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Finalmente em casa! Nós chegamos ontem à noite. Eu ainda estou com a cara toda suja porque eu nem lavei rosto. Aquelas, né? São... Esse relógio tá errado. O Luca não consertou o relógio. Falta 15 para as 8. A gente chegou ontem. Era 10 e meia da noite. Gente, o voo de Belo Horizonte atrasou uma hora. Um pouquinho mais de uma hora. E eu simplesmente perdi a conexão em Lisboa. Olha, essa viagem vai ficar pra história. Eu perdi a conexão em Lisboa. E aí, o avião que eu iria pegar em Lisboa às 7 e meia da manhã, 7 e 35, eu fui pegar às 2 e 35. Que seria o próximo avião. Repondo o que a gente havia perdido. Porque não foi só eu, óbvio. E acabou que esse avião também atrasou para a minha alegria. E aí a gente foi sair de Lisboa 4 horas da tarde. Ou seja, né? Mais de 24 horas viajando. Acho que bem mais de 24 horas. Então, enfim. Chegamos. O importante é que chegamos... O importante é que chegamos bem. A Nina está ali mais gorda do que nunca. E é isso. E vocês não reparem nessa roupa porque eu vou ficar de pijama o dia inteiro. Porque aqui está uma ventania. Está, tipo assim... Um frio do caramba. E agora é hora de desfazer as malas. E eu estava fazendo os stories aqui porque eu cheguei e tinha uma caixona enorme da Pix me esperando. Gente, é muita coisa. Eu vou mostrar rapidinho para vocês. E depois vamos desarrumar as malas. Minha roupa está cheia de pelo da Nina e do Stitch. Eu vou mostrar rapidinho porque depois eu quero fazer um videozinho. Talvez aqui ou lá no Instagram. Depois vocês me falam. Gente, mas detalhe para essa paleta. Que é simplesmente a minha cara e a cara do outono. Porque aqui a gente está no outono. E eu simplesmente também amei. Na verdade eu amei tudo, né? Mas esse batom também. Esse batom. Eu ia falar gloss, mas gloss eu acho que são esses aqui. Olha só o brilho desse negócio. Acho que esses daqui vão ficar muito, muito, muito lindos. no verão. Maravilhosos. E olhem só o brilho disso daqui. Meu Deus do céu. Tem mais esse kit aqui. Esse daqui também eu fiquei apaixonada. Nesse gloss aqui. Gente do céu. Pretão bafo. E aí tem essa canetinha também que eu amei demais. Que ela é uma canetinha assim, ó. Muito fácil de aplicar. Tipo, você não quer fazer nada no olho. Só passa ela. E maravilha. E aí tem essa paleta também que eu fiquei apaixonada. E eu amo, amo as embalagens assim. Sabe que tem tipo um... Tem tipo, não. Tem um... Como que fala? Um ímã aqui. E olha só. Que luxo. Meu Deus do céu. Tem um plastiquinho ainda aqui. Olha só esse brilho, gente. Apaixonada. Estou. Fora que tem um espelho ali maravilhoso também, né? Depois eu quero fazer um videozinho. Usando tudo. Então agora partiu. Desarmar as malas. Eu não vou mostrar agora, nesse vídeo, detalhadamente... Essa câmera só tá o pó. Eu não vou mostrar agora detalhadamente o que eu trouxe. Porque depois a gente faz um videozinho separado. Mostrando cada item. Então eu vou dar uma acelerada no video aí agora. Bora lá. Tô animada. Animada pra desarmar as malas. Fala aqui pra mim. Você é animada ou desanimada pra desfazer? Porque eu sei que pra fazer a gente tá animadíssima. Pra viajar, né? Mas e pra desfazer? No meu caso, eu estou emocionada. Porque eu quero tirar tudo logo. E eu tô falando assim porque a Leice ainda tá dormindo. E eu tô falando assim porque a Leice ainda tá dormindo. E eu tô falando assim porque a Leice ainda tá dormindo. Terminei. Vocês viram que eu comecei a encher essa mala aqui de novo. Mas é com as roupas de verão. Então eu tirei umas que estavam limpas. Que minha mãe tinha lavado pra mim. Minha mãe levou de novo. Agora eu vou ter que se virar. E aí eu separei as coisinhas aqui que eu trouxe pra me mostrar pra vocês depois. E agora são quase... Não, nove e vinte e seis. Eu já tentei acordar a Leice. As Leice. Umas duas vezes. Só que ela simplesmente está... Capotada. Capotada. E aí eu deixei a luz acesa. Porque ontem a gente foi dormir tarde, mas não tarde tão tarde assim. Ontem a gente foi dormir acho que umas onze e meia. E aí eu queria acordar ela pra gente já colocar a hora certinha, né? Mas vou deixar ela descansar mais um pouco e no máximo eu não faço ela dormir à tarde. E o tempo? Vamos falar sobre o tempo? Aquele tempinho próprio pra ficar dentro de casa. De pijama. E sem pensar em mais nada. Olha a árvore já como é que ela tá toda. Amarelinha. Ela tá... Aqui ainda tava um pouquinho verdinha. De pouquinho em pouquinho ela vai caindo. Essa grama tá enorme. Não tem como cortar porque, né? Só chuva, chuva, chuva. Mas esse é o tempo agora. E eu tenho simplesmente que enaltecer o Luca. Porque, gente, essa casa está um brilho total. Essa porta fica fechando toda hora. A casa tá um brilho assim. E eu falei, gente, preciso fazer o Luca limpar a casa mais vezes. Porque ele limpa muito melhor do que eu. Tô até com medo de sujar a casa. Só pra vocês terem uma ideia. Está um brinco. No caso, só o meu cactos que morreu. Mas ele já tava bem feio também. Tadinho. Tem que tirar daí e colocar outra. O ânimo da pessoa pra tomar um leite. Segura, amor. Tá com peguiça? Eu tô com tanto medo dessa espinha. E dessa, e dessa, e dessa. Eu acabei de... Tomar café. Tava com tanta fome. Que eu nem mostrei pra vocês. E agora só ficou a louça que eu sujei aqui do... Do que eu fiz o café. Porque eu fiz tapioquinha. E eu não trouxe tapioca do Brasil. Porque como eu já mostrei pra vocês. Como eu já falei pra vocês em outros vídeos. Eu tô achando tapioca aqui. No supermercado que a gente faz a feira. Então eu simplesmente trouxe assim pouquissississississississimas coisas de comer. Acho que foi três, quatro coisinhas no máximo. Porque realmente a maioria das coisas, graças a Deus, eu estou encontrando aqui. Então nem trouxe tanta coisa assim Trouxe mesmo que eu não encontro E agora eu vou dar uma organizada nessa cozinha Pra manter a casa limpa Até que agora no outono e inverno Ela fica mais limpinha, ela fica mais cheirosinha Falar em cheirosa, o que o Luca não economizou Porque sábado ele foi fazer feira O que ele não economizou foi em perfuminhos aqui pra casa Então a gente tem essa vela Essa vela porque ele sabe que eu sou apaixonada com casa cheirosa Se você me chama pra sua casa e está cheirosa, já amo E aí ele espalhou esses negocinhos aqui, ó Que são cheirinhos também por toda a casa Então tem uma aqui, tem uma aqui em cima Tem uma aqui em cima Esse negocinho aqui tá com cheirinho Ou seja, a gente é os loucos do cheirinho Tem outra vela aqui em cima Tem outra vela aqui em cima Tem outro cheirinho aqui Tem outra em cima Aqui Não sei, né Os loucos dos perfumes Mas enfim Deixa eu dar uma organizada aqui E lavar a louça Não, acho que eu não vou lavar a louça Porque eu preciso lavar a roupa lá embaixo E vocês sabem que se ligar Mais de três, quatro coisas aqui em casa A energia cai E eu tava falando isso com o Luca ontem Porque eu tava querendo comprar uma secadora Porque gente, nesse período agora Só chuva, chuva, chuva Não tem como secar as roupas Secar até que seca Mas elas ficam com aquele cheiro horrível Você pode colocar a quantidade de amaciante possível Que não adianta nada Então a gente tá pensando em comprar uma secadora Mas antes disso o Luca tem que ligar Pro cara, pro pessoal que mexe com a energia Pra poder aumentar aqui em casa Porque se eu não me engano São três Kilowatt Sei lá, alguma coisa assim Então tem que aumentar Pra bem mais Umas quatro ou cinco Bom Enquanto isso a gente faz Primeiro uma coisa Depois a outra E depois a outra Então eu preciso lavar as roupas Então eu não vou fazer Não sei se vocês vão conseguir Olha Escutem o barulho do vento Chega até assoviando E enfim Bora lá Bora 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 lá When I think about the way We used to be When I think about the things You took from me I know that I am so much About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know Bom dia, gente, esse friozinho dá uma preguiça, meu Deus do céu. Vamos animar e vamos acordar, né? Já levei a Alice lá na escolinha, o Luca foi comigo hoje. E a Alice toda trabalhada no drama, pra variar. Ela ficou, a professora ficou abraçando ela e tava com saudade, não sei o que, não sei o que. E ela... Mas enfim, né, voltar à rotina, tá sendo difícil até pra mim, imagina pra ela. E ela acordou ainda mais cedinho, até ela pegar o ritmo. Esperamos que não demore. Como vocês podem ver, estou aqui no meu cantinho. Eu ia começar já a fazer algumas coisinhas e tal, mas o Luca foi lavando roupa, lavando roupa, lavando roupa. E não dobrou. Entendo. Se eu pudesse, faria o mesmo. Mas não dá. E aí eu tô com... Com a casa aqui embaixo, cheia de roupa para dobrar. E ontem eu coloquei as minhas roupas da viagem pra lavar. Ou seja, eu tenho que dobrar essas roupas pra mim poder estender as outras muito rapidamente, senão vai ficar fedido ali dentro. Enfim, uma bubuca. E... E eu tenho que correr porque eu tenho que esperar o Amazon, que eu... Sim, cheguei ontem e já fiz compra no Amazon. Eu comprei um livro de uma youtuber italiana, que eu achei muito legal a ideia do livro dela. Assim que ele chegar, se ele chegar agora de manhã... Vou até dar uma conferida aqui. Se ele chegar agora de manhã, eu já mostro pra vocês. Eu fiquei apaixonada porque é um livro, meio que um diário. Que... Tipo... Não sei se alguém... Se vocês já viram um livro cinco minutos por dia, alguma coisa assim. Que aí você vai escrevendo realmente como foi o seu dia. Tem várias diquinhas e tal. É da Adriana Spink. E na hora que chegar, eu mostro pra vocês. É... O Luca colocou a campainha em casa. Quem me acompanha aí a saga sabe que demorou mais de um ano pro Luca conseguir colocar a campainha aqui em casa. E aí ele conseguiu. Só que tem alguns pequenos problemas ainda. Ele não achou a campainha pra colocar aqui embaixo. Esse negócio que vocês estão vendo aqui seria uma outra telinha. Porque quando chamarem lá em cima, lá fora, eu consigo responder daqui. Porque eu fico praticamente o dia inteiro aqui embaixo. Só que ele não achou a outra tela. Simplesmente sumiu. E eu preciso procurar essa telinha também. E... É... Tem a campainha, só que eu não escuto muito bem aqui embaixo. Então eu preciso fazer as coisas aqui bem rapidinho pra eu poder subir. Pra esperar... É... O meu livro. Mas aí depois eu mostro pra vocês, bonitinho. E... Deixa eu ver aqui se dá pra mim. Porque hoje não tá chovendo, então tem hora que dá pra mim pedir pra colocar no... Aqui, ó. A giornale istruzione di consegna. Convitino e num posto seguro. Que será bem um posto seguro, o jardim. Bom. Eu vou lá pra cima depois, então eu consigo receber. Que já tá quase... Aqui já fala que tá em consenha. Entregando. E deixa eu organizar aqui essas roupas, senão... Ah! Tô feliz de ter voltado pra casa. Como é bom a gente se maquiar no frio. Gente, eu sou muito mais em maquiar no frio do que no calor. Eu posso... Acho que eu me maquiei duas vezes quando eu tava no Brasil. Sério. Porque na hora que eu passava a base, eu já dava vontade de cheirar de novo. Porque o negócio começava a derreter. Bom. Fiz essa maquiagem tentando fazer aquele challenge dos Instagrams da vida. Não sei se rolou muito bem, não. Eu passei aqui agora pro editor. Pra ver se eu consigo tirar algum proveito. Tô aqui esperando o correio. E já são meio dia e doze. Eu simplesmente esqueci que sou eu que tenho que fazer comida. Não tem mamãezinha mais pra fazer comida pra mim. Deixar ali prontinho. Vou ver o que tem de bom ali pra mim poder comer. E tô passando todos os arquivos. Aproveitei pra tirar umas fotos também. Para atualizar o Instagram. Porque o Instagram tava tipo de verão, né? E agora a realidade é o friozinho. Mas eu aproveitei bastante também o verão do Brasil. Verão não. Que na verdade é primavera lá, né? A primavera do Brasil. E agora vamos aproveitar o outono da Itália. E eu fiz tudo menos... Dobrar essas roupas. Eu falei com vocês, né? Que o Luca foi lavando roupa, lavando roupa. E esqueceu do principal. Dobrar e guardar. Então acho que ele deve estar até sem roupa. Dentro do guarda-roupa dele. De tanto que ele foi lavando. E montoando. Sem dobrar. Mas primeiro eu vou terminar aqui o... As minhas prioridades. Porque não... Minha prioridade não é dobrar roupa. Aquelas, né? Louca. E vou... Fazer uma comidinha ali pra mim. Ah, na verdade sobrou os de ontem. Sobrou uma comidinha ali de ontem que eu fiz. Então eu vou comer. Colocar essa louça pra lavar. E eu estou apaixonada nesse... 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 Stick. Nesse lápis que eu passei aqui. Que é da Pix. Que eu recebi ontem. Assim que eu cheguei. Muito, muito prático. Esse daqui, ó. E aí só passa assim no olho. E fica... Maravilhoso. Muito bom pra quem tem preguiça de se maquiar. Ficar ali horas e horas. Tututututu. Que é o meu caso. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu almoçar. E já já eu volto pra falar mais com vocês. Melhor coisa, sem dúvida, é quando a gente faz a janta e sobra pro almoço. Nossa, que trabalho economizado. Isso tá tão gostoso que eu tô com água na boca e morrendo de fome. Buen apetito! E olha só o que acabou de chegar. O livro. Gente, ele é muito, muito grossão. E olhem só que fofura. Olha, eu fiquei apaixonada com os desenhos. Aí tem essa parte aqui também, ó. Que você pode... Sabe aquele... Como que chama esse negócio aqui? Essa partezinha aqui. Que você pode passar a câmera do celular e já vai pra certos vídeos que ela menciona aqui. E aí dá pra gente escrever o que aconteceu de bom hoje. Ai, gente, que lindo! Fiquei apaixonada. E aí, ó, o dia que você não conseguir... Porque como você que coloca a data... Tipo assim, você esquecer um dia não tem nenhum problema. Gente, as ilustrações. Olha que coisa mais linda. Amei, amei, amei demais. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo pra vocês. Ai, gente, quanto amor. Pô, umas cores tão lindas. Eu fiquei apaixonada. Já quero começar a completar logo. Maravilhosa. É uma das youtubers italianas que eu mais acompanho, que eu mais amo, sem dúvidas alguma. Que é a Adriana Spic. E com isso, finalizo esse vlog pra mim já terminar de editar ele, porque já comecei e eu já vi que também ficou um pouquinho grande. Pra mim já terminar de editar ele e publicar pra vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueça do joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Big beijo, fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau! Tchau!